...atmosfera de decisão, mas é só um treino. Assim foi a preparação do Corinthians na véspera da partida mais importante do ano. Já não é nenhuma ladainha pra gente, a gente sabe que aqui a gente é muito forte e a gente conta muito com esse apoio do torcedor pra conquistar essa classificação. Cerca de 7 mil pessoas trocaram agasalhos por entradas e acompanharam a movimentação na arena com muita empolgação. Pra você ficar contente com o apoio do torcedor, a gente sabe da importância do torcedor, não só em qualquer jogo, mas esse jogo específico que a gente vai começar o jogo com o placar adverso. O momento é de empolgação, sim, mas com boas doses de tensão. Conversa a gente já tá mantendo, acho que conversa sempre cabe em todos os lugares, a gente tá tentando convencer, convencê-los de que a pena foi, na minha visão, um pouco exagerada. O tom ameno também foi utilizado ao comentar os atrasos nos pagamentos dos jogadores. Estamos devendo. O que a gente tem conversado bastante com os atletas é um pouco de paciência, porque a gente tá trabalhando, buscando uma alternativa pra que a solução apareça. O clube está tentando um empréstimo, mas a coisa não anda fácil pra ninguém. Não se trata de dívida num momento desse, não é nem momento pra se falar disso, nem por nossa parte, nem por parte deles. O foco 100% é no jogo de amanhã. Tudo isso é tratado fora do campo. Dentro do campo eu nunca vi nenhum jogador entrar sozinho com o goleiro, porque o salário tá atrasado, ele está pra fora. No esquema devo sim, pago quando puder, a diretoria do clube aposta em jogadores motivados pra um desafio grandioso. Vencer o Guarani por três ou mais gols de diferença não será fácil, mas se acontecer, pode ser o recomeço pra aquele que até pouco tempo foi o time mais elogiado do futebol brasileiro.